Bom dia, bom dia meu povo, vou falar um bom dia, bom dia, o programa agora já está no ar, estou falando em homenagem, daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou falando em homenagem aqui, viu? O programa agora já começou, eu não posso falar assim meio enrolado porque eu acho que eu estou falando caipira e daqui a pouco eu estou falando, aliás, eu começo a falar imitando alemão e americano e daqui a pouco eu falo caipira. É uma enrolação do nada, nem eu me entendo. Vamos lá para os aniversários de hoje, hoje é sexta-feira. Cara, que coisa, não teve nenhuma musiquinha assim diferente não nessa sexta-feira, Ricardinho? Essa música de todos os dias? Caboclo, acorda! Hoje é aniversário do seu Khaled Hawash. Põe a foto dele aqui. Coloca a foto. Vai, agora abre. Expande, 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 Carlinhos, expande, não? Então fecha, fecha, não? Seu Khaled Hawash, que eu conheço há mais de 20 anos, eu tinha 5 aninhos quando eu o conheci, né? Eu já trabalhava lá na TV Manaus, aos 5 anos de idade, isso tem 20 anos, então eu tenho 25 hoje, mentira. Uma mentira sem perna e cabeça, mas é isso. Ele está aqui com a digníssima Selma Hawash. Hoje é aniversário. Cadê? Não tem música de parabéns, não? Ah, então eu quero mandar um beijo. Peixinho, o coração explode. Pro Khaled, que é como se fosse meu tio. Porque o Abdu diz assim, então é como se fosse meu tio. Um grande beijo, feliz aniversário e depois a gente quer bolo, tá? Não deixa de mandar um bolo, nem que seja um bolo fit, mas mande esse bolo. Eu quero mandar um beijo também para as brigadistas voluntárias lá do Cacau Pireira. É, lá do Cacau Pireira. Essas aí, olha aí a foto delas. Muito legal, o pessoal faz pose. Tá de brigadista, tá salvando, tá socorrendo, mas não perde a pose. Isso é que importa. Lá do Cacau Pireira, um grande beijo. Beijo, peixinho. Coração explode. Que mais? Tem mais beijo? Tem mais beijo ou a gente vai direto para o vídeo? A gente vai conferir duas figuras, hein? Hoje tem vídeo. É a Ana Vitória, lá do Novo Israel, e a Maria Clara, do José Bonifácio. Duas pessoas assim maravilhosas. Que mandaram nos seus vídeos, porque você sabe que a gente sempre tem o vídeo aqui do programa da comunidade, né? São 10 horas e 54 minutos e eu quero ver os vídeos. Vamos lá, Ana Vitória e Maria Clara. Beijo. Vai. Beijo, manzinha. Se liga, Marcelo Asmar. Beijo, coração, explode, peixinho. Ela explodiu o peixinho. Em vez de explodir o beijo, explodir o peixinho. Mas o que vale é isso? É porque o Eduardo Asfora, o Eduardo Asfora tá aí? Eduardo Asfora, Eduardo Asfora, vem cá, por favor. Venha cá, venha cá, venha cá. Venha logo, que eu quero que você mande um beijo, peixinho. Ele está em reunião de pauta, mas ele vai ter que vir aqui. E eu quero de novo o primeiro beijo, pra gente mostrar o beijo, peixinho, coração explode, da Ana Vitória. E eu vou mostrar o beijo, peixinho, coração explode, do nosso querido Eduardo Asfora. Olha o que eu sei fazer. Olha aqui. Faz aqui naquela câmera. Beijo, peixinho, coração explode. Não, aqui. Vai ser aqui nessa câmera. É. Eu não sei fazer. Vai. Mas não interessa, o que importa é tentar. Olha, eu fui teu coleguinha ontem. Você foi o bicho ontem. Só não segurou minha bolsa na hora que eu estava entrando no banheiro. Vai. Como é assim? É lógico. Eita, bagaceira. É porque o teu beijo, peixinho, não é coração explode. É o quê? É um losango. É um losango. É beijo, peixinho, losango explode. Tá mandando pro Ivanildo ali, ó. Tchau, vai pra reunião. Faça matérias legais, hein? Faltas legais. Olha lá. E aí, cadê o beijo da Ana Vitória? A Ana Vitória fez assim também. A Ana Vitória botou um beijo, peixinho, coração explode assim, meio... Meio assim. Mas o dela tá mais bonito que o do Eduardo. Só porque ela é criança. Mostra aí. Olha isso. Olha isso, olha isso. Solta, acabou. Vai. Vai. Beijo, macia. Beijo, macia. Se liga, macia, lasma. Beijo, coração explode, peixinho. O que importa que ela explodiu no final? Se foi o peixe ou se foi o coração, o que pode é que explodiu. Mas vamos explodir o coração de amor, não o peixe, porque o peixe não tem nada a ver com a gente. E o peixe tem que continuar vivo, ok? 10 horas e 56 minutos, você... 10 horas e 57 agora. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos aos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos números pra contato. Você que tem do outro lado hoje vai ligar e quem vai atender você, eu acho que é a Bruna. Porque a Ingrid Formoso hoje não está entre nós. Corta aqui pra três. A Ingrid Formoso não está entre nós hoje. O quê? Repita! Ela não veio. Ela foi arrancar um dente porque ela não escova o dente. O dente dela deu uma cara e que teve que fazer um canal. O canal não funcionou. Virou uma panela. E ela teve que arrancar o dente dela hoje. Né, Gui? Quando ela chegar aqui na segunda... Ela está trabalhando na segunda, Ivan? Ela vai dar na minha cara, né? Você não escova o dente, você não usa fio dental. Aí você fica com o dente estragado, dente podre e tem que arrancar o dente hoje. Estou sabendo, tá? Escova esse dente. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vamos acabar com essa conversa, né? Vamos acabar com essa conversa aí. Você pode participar conosco pelos nossos telefones. O 3307-3951, 3307-3952 e o nosso WhatsApp também. Enquanto você manda o seu recado, manda a sua mensagem, vamos aos destaques do programa da comunidade de hoje. Olha só, gente. Campeão Olímpico Arthur Zanetti vem a Manaus e troca experiências com admiradores do esporte. Tem como não admirar? Tem como a gente não amar esse esporte? Depois de tantas medalhas, de tanta superação do Hipólito, de tanto esforço, tem como a gente não admirar? Não tem como a gente não admirar, né? Então a gente está trazendo aí para você todo esse trabalho de força que é a ginástica olímpica. Presta atenção. E a gente vai trazer para você informações hoje porque é muita conversa para trocar, é muita experiência e é medalha, meu filho. Então medalha é medalha. Primeiro dia de funcionamento do novo Terminal 2 da Cachoeirinha, Zona Sul, que agora é uma estação. Deixou passageiros com dúvidas e principalmente quem fazia conexão ali no T2 e que não pagava passagem de ônibus que estava dentro do terminal agora vai ter que pagar, a não ser que tenha um passa-fácil. Notícia essa que não agradou todo mundo, claro que não vai agradar, porque tem gente que precisa fazer a conexão aí nesse terminal e precisa pegar mais de um ônibus todo dia. Olha o prejuízo, né? No bolso do trabalhador, no bolso de quem tem que pegar o ônibus, é uma dificuldade. Vamos trazer também informações da Receita Federal. A Receita Federal reduz o número de fiscais que trabalham na liberação de mercadorias e faz inspeção rigorosa. Aquela inspeção tartaruga, né? Fiscaliza, fiscaliza de novo, fiscaliza mais uma vez, dá uma olhada, abre aqui, abre aculá, olha a nota, olha de novo o produto. Sabe por quê? Protesto para reajuste salarial. Eles estão pedindo, querendo, requerendo reajuste salarial e por causa disso estão fazendo essa fiscalização rigorosa, que eles chamam assim, né? A gente também vai trazer informações do pódio hoje, excepcionalmente, sexta-feira vai ter pódio e hoje o Emi Fadu vai entrevistar o Manaus mais saudável. Domingo tem pesagem. Domingo tem pesagem. E domingo tem pesagem com o Emi Fadu e o Ivan Nascimento. Eu estou num nervo, estou tão aflita, meu Deus. Estou aflita porque vocês sabem que eu estou torcendo para o Ivan Nascimento, né? E o Ivan Nascimento deu uma jacada, Ivan Nascimento não sei. Eu estou virando, você vai mostrar o cabelo, porque o cabelo está bem pitadinho, está vendo, né? É, tem pesagem em domingo. Está aí, ó, Emi Fadu versus Ivan Nascimento. O Shrek e o Kung Fu Panda. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, vai todo mundo ter emagrecido. Claro que o Emi vai emagrecer menos do que o Ivan, porque se o Emi emagrecer mais... Como é, rapaz? Hoje tem... Way Fitness, Usifal, Fit One, Fit One e Ducas. Isso são as entrevistas de uma nova voz saudável. E a voz que tem, sabe aquela voz que tem no meu pensamento? Dentro da minha cabeça tem duas Márcias. Uma Márcia chamada Márcia Nascimento e outra Márcia chamada Márcia Nascimento, a Márcia Teixeira Souza, porque o Teixeira Souza me deu os dois nomes dele, que é para poder ficar difícil de desamarrar, né? Então é isso. E hoje também tem música! Hoje tem música! Hoje tem música com Marco, Marco e Mancini, direto do estúdio do Agora, para você e direto do Paraná. Porque eles falam assim, era por isso que eu estava falando no início do programa, desse jeito. Então, Marco e Mancini, no nosso estúdio do programa da comunidade, porque o Agora, desta sexta-feira, já começou e a gente vai para o intervalo com muita música, porque hoje é sexta, e hoje tem que... Se quiser começar a tocar, pode começar. E hoje é sexta e hoje tem música. De Camaro, de Camaro, de Camaro ela não vai, só quer pegar carona no fusquinha do papai. De Camaro, de Camaro, de Camaro ela não vai, só quer pegar carona no fusquinha do papai. Pai, 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 pá. Só quer pegar carona no fusquinha do papai. Pai, 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 pá. Só quer pegar carona no fusquinha do papai. Simbora aí, assim, ó Vem! Ao vivo, acústico, Marcos Mancini Eu tenho um fusca preto Que já foi fora de moda Mas agora as mena pira O que meu fusca é foda O namorado dela gosta de carro importar Com a grana do papai Só anda de camaro Um dia na balada Ele largou ela sozinha Pedi uma carona Levei ela de fusquinha Ela me deu moral Já fui logo dando trato Fiz ela esquecer O playboyzinho do camaro De camaro, de camaro De camaro ela não vai Só quer pegar carona No fusquinha do papai De camaro, de camaro De camaro ela não vai Só quer pegar carona No fusquinha do papai Pai, 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 pá Só quer pegar carona No fusquinha do papai, pai Pai, 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 pá Só quer pegar carona No fusquinha do papai É o Manaus É o Manaus Simbora! Música de Marcos e Mancini Fusquinha do papai Simbora! Vamos nessa, senhora! Eu tenho um fusca preto Que já foi fora de moda Mas agora as mina piram Porque meu fuga é foda E o namoradinho dela Gosta de carro importar Com a grana do papai Só anda de camaro Um dia na balada Ele largou ela sozinha Pediu uma carona Levei ela de fusquinha Ela me deu moral Já fui logo dando trato Fiz ela esquecer o playboyzinho Do camaro E de camaro, de camaro De camaro ela não vai Só quer pegar carona No fusquinha do papai De camaro, de camaro De camaro ela não vai Só quer pegar carona No fusquinha do papai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Só quer pegar carona No fusquinha do papai Pai, 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 pai Pai, pai